Aaaaaaah Gente, por que a gente fugiu daquela cafeteria que era na verdade uma nave? Ah, vamos entrar de novo naquela nave? Espera, é o nosso mundo essa nave? Esqueci, vamos entrar logo, pessoal, já não ou mais Nossa, é o Jeobesvaldo, o dog da maloqueira Boa ideia, né? Não é culpa minha, Bear, o seu jogo Ah, Pig, seu jogo? Por favor, para Não foi eu que falei, com certeza foi a Diamante Branco de Gomes Não, foi o Bebi Oda aqui Gente, para de espalhar seus sobrenomes e seus nomes Ah, é mesmo, Bebi Oda do Espaço Eu não vou falar meu nome porque todo mundo já sabe, né? É Ah, meu nome é Yuri Kuri Já, para o Robão Gente, para de falar os nomes Porque senão a gente vai ficar aqui Então vamos entrar na nave Oi, gente, essa professora é o Invisível Então se sentem por causa chegarão alunos novos Toda vez essa escola é reformada, gente Isso é suspeito Muito suspeito mesmo E vamos separar a dupla das melhores amigas Não Tá bom, pode ficar junto Então, gente, os alunos novos são Esse boneco voldo que gosta de pirulitos Na verdade, isso é um boneco voldo mesmo Tanto faz Senta logo Tá O bolo que é do clube de fotografia Eu já tirei a foto de vocês nos episódios anteriores Eu não lembro A irmã desse bolo que ninguém clica Eu prefiro... Nada Jô Besvaldo do Crime Esse não é meu nome Para de falar Jô Besvaldo do Crime Harry Pot Meu Deus, meu nome não é esse E a Loli do Paraguai Eu não sou uma Loli Nem sou do Paraguai Eu sou de... Dos Estados Unidos Para de falar, Loli Então, gente A aula é sobre E por isso que descobriram Que esse menino do Toque Go É, na verdade, o Pico De Boku no Pico E não recomendo assistir desses animes Nossa, que merda Tanto faz, menininha A Loli do Paraguai Esse não é meu nome E o Jô Besvaldo do Diamante Que eu vou chamar ele agora É, irmão do Harry Pot Ah, não Por que eu vou usar essa foto? Primeiro Isso foi uma fase E segundo A gente tá fazendo referência a Gumball Mas eu não sou menorzinho Olha, um gnome Meu Eta prela Então, vamos jogar Vamos mandar essa foto aqui Para essa camisa dele A gente nem usa camisa Uma pelúcia Quem quer comprar isso daqui É só falar Ok, gente Hora do intervalo, né? Sim E quem é a professora? Sabe quem? Quem? Um pão voador aqui, ó Tum, 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 tum E a gente vai ter aula de vestido e manequim Agora vocês podem fazer o que quiser Ai, gente Bora brincar de maquiar um outro Quem vocês vão maquiar? Ô, câmera Dá pra parar de fazer isso? Não Eu vou te matar Tá bom Bora maquiar Bora maquiar quem? Ai, já sei O boneco que gosta de pirulito Eu sou um boneco modo Tá bom Como é que você vai me maquiar? Gente, vocês estão me estragando Eu fiz um sim E agora é a hora do vestido Não Não Ah Pelo menos o vestido é bonito Não E assim, vamos botar um cabelo Em vez de um vestido Gente, me ajuda Que louco de peito Aê Aê Oi, gente Eu sou um furry anormal Então, gente Eu vou dar aula aqui Mano, toda vez troca de professor Mas vai ser legalzinho até É, gente Foi legal Que pena que o gato galáctico Atocou vários furries e tal E ele foi cancelado E o pessoal tá dando culpa dos furries Mas é culpa de ninguém É culpa dos haters É culpa de quem inventou o cancelamento Entendeu, gente? Então, não cancele os outros Por motivos bobos E também respeite os furries Gente, quem quer jogar Roblox aí? Já sei, gente Eu vou mostrar o jogo pra vocês Aqui Bem, gente Vamos jogar jogos antigos do Roblox Enquanto a aula Diamante branco Não é o horário Já são quase 3 horas da manhã Cala a boca, Sam Tá bom? Esse jogo é antigo Olha só esse avatar lindão Que eu preciso customizar São quase 3 horas da manhã Uau E agora Vou customizar meu avatarzinho Esse jogo é de 2016, galera Pode, sei lá O novo cabelo Teve atualização Mas o jogo foi esquecido Que legal Mano, não tinha visto esse cabelo novo Esse jogo também dá uma nostalgia É sério, gente Que legal o diamante branco A A O vírus do anão A Gente, para de falar A Boneco voo do A Mano, tem um vírus do A Ok, gente Vamos lá Ó Tem como Pega esses carrinhos Bonitão, né É muito bonito Esse carro Muito legal e bonito Bora bater o carro, galera Não E você odeia aquele server do Discord? Eu odeio Que odiava furways e as lolis E tinha até FBI lá E o fur E o server foi deletado É E não vai ser fácil para o dono recriar de novo E nós batemos o carro aqui nessa merda Olha esse cineminha É um cinema clássico Passamos um filminho aqui Muito legal Que pena que hoje em dia o jogo ficou muito simples E sabe o que? O jogo é É um jogo de cidade 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 Reviva os jogos antigos, galera Olha o mercadinho Mercadinho Legal Vendia de sorvete Para poder fazer aquela cena do buco novo Não fala essa palavra Não fala Tá bom Vamos lá Para o carro Meu Deus Nossa, lá veio o carro Aqui no meio do nada E agora Vamos Comprar uma casinha Que merda Cai aqui Agora eu vou abrir a garagem Ah, minha animação aqui Uma cena de morte aqui Alguém vai ser esmagado aqui Agora vamos fechar a porta aí Sabe o que a gente vai fazer? E o episódio da escola acaba com eles lá só jogando e perdendo a aula todinha Tchau Tchau Tchau